Aprenda uma coisa, quem quer, corre atrás. Amém, Jesus? Quem quer, vai atrás. Tem esse negócio de ficar dentro de igreja só o tempo todo orando, 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 orando. Chega a ficar que nem sapo. Espuma até o canto da boca de tanto orar. Maravilha. Mas o que você está fazendo? Nada. Então não adiantou nada a sua oração. Fé sem obras é morta. É inválida. Não presta para nada. Eu tenho que buscar, mas eu tenho que agir. Eu tenho que tomar as decisões.